Tô dando essa animação de paniquete Matisse tá assim, através da câmera Eu sou muito animada, beijos Depois de quase um ano de cada hora ele se apresenta Olá, eu sou o Matheus e esse é o show de quem? Vinheta, vinheta em construção Vinheta em alteridade, desconstrução Imagina minha vinheta aqui Corta a vinheta Essa semana a gente vai falar do show da Lué de Luna Que vai acontecer no Sesc Pinheiros No sábado, dia 12 de agosto Mas por que vocês estão falando tão cedo de um show Se não é nessa semana? Porque é show do Sesc E a gente sabe que show do Sesc É mais concorrido do que... Eu acho que eu uso, tipo Tão concorrido quanto show do Sesc Já é o termo de comparação, sabe? Então o show acontece no dia 12 Mas a partir de hoje, dia 1 Já começam as vendas pelo site do Sesc Às 4h30 E a partir de amanhã, no dia 2 Começam as vendas nas unidades A partir das 5h30 A Lué de Luna é uma cantora maravilhosa Que a gente conheceu esse ano A gente foi num show dela E assim, a gente tinha escutado algumas músicas Só que não tinha dado ainda pra sentir aquela coisa A gente já tinha ficado apaixonado Mas na hora do show Menina Toda arrepiada Arrepiada, é de arrepiar o show Mas enfim De onde veio a Lué de? A Lué de nasceu em Salvador, na Bahia E se mudou recentemente pra São Paulo Antes de cantar, ela cursou direito Mas já tinha toda essa coisa musical ligada nela Até que chegou o momento em que ela falou Olá, você cantora Ela foi participando de alguns shows E foi fazendo shows próprios E, né, foi crescendo Ela foi vencedora, então, da etapa regional Do Festival da Canção Francesa Que foi realizado pela Aliança Francesa em 2013 E em 2017, junto com a Tatiana Nascimento Que é outra cantora e compositora Elas criaram a Palavra Preta É uma mostra onde elas buscam abrir o espaço Pra dar voz a essas mulheres negras Que são cantoras, compositoras, poetisas E isso começou, então, esse ano lá em Salvador Mas a ideia é rodar com esse projeto Agora, no dia 4 de julho Saíram os indicados ao prêmio Caim da Música Brasileira E a Loed está em 3 categorias Melhor Intérprete Feminina Revelação E Melhor Videoclipe com Um Corpo no Mundo Que é um clipe do caralho Inclusive, a diretora do clipe Um Corpo no Mundo Foi indicada também na categoria técnica de direção Que foi a Joyce Prado A Loed ainda não tem nenhum álbum de estúdio Ela tem uma campanha no Catarse Onde ela buscava esse financiamento coletivo pro álbum A campanha ainda está aberta Então se você puder ajudar seria ótimo Porque o gasto de divulgação, de produção e etc É enorme Então a gente vai deixar o link da campanha dela aqui embaixo O vídeo da campanha é uma coisa É uma obra de arte Só o vídeo da campanha já é uma obra de arte O Corpo no Mundo é É contar um pouco dessa saudade É cantar um pouco essa saudade E esse desejo E esse anseio De saber Quem eu sou O Corpo no Mundo é isso Além da campanha do financiamento coletivo Ela ganhou o Prêmio Nacional de Expressões Culturais Afro-Brasileiras Esse álbum realmente vai sair Obrigado Nós teremos um corpo no mundo No mundo Ela tem algumas músicas soltas lançadas até hoje Duas são com videoclipe Um é o Corpo no Mundo Que está concorrendo ao prêmio E o clipe é lindo Ele foi gravado na cidade de São Paulo Em alguns pontos Mais centrão Além de um Corpo no Mundo Também tem o clipe de Dentro Ali Que foi dirigido pelo Gerson Garibaldi E o clipe mistura imagens da infância da Loed Imagens caseiras Com algumas imagens dela um pouco mais recentes Em meio à natureza E com um filtro vintage Então o clipe é bem bonito A música é maravilhosa O Corpo no Mundo tem uma sonoridade um pouco mais forte E dentro ali já é aquela coisa mais... Ela é um gostosinho melancólico Uma melancolia de ver um summertime sadness Eu acho que é, na verdade, nostálgico De alguma forma Tem uma sonoridade A sonoridade Nostálgica Que você sente que ela está contando uma história Ali de qualquer forma Caso esteja por vir Me reconheça ali Em um domingo de sol Ou um dia qualquer Apareça Me leve a um lugar distante Me ajude a carregar Além desses dois clipes Ela também tem uma apresentação no canal do Sofar Que você pode clicar aqui se você quiser ver a apresentação Todas as apresentações no Sofar são ótimas também É um canal que a gente deixa no play A playlist de trabalho Às vezes vai no Sofar Ela cantando Bunch Folhas Que é uma música maravilhosa Ela gruda na sua cabeça Que já é uma música mais animada Que tem a participação do público no show É ótimo quando todo mundo começa As palminhas É uma das músicas ponto alto no show Oxalá quem guiar Oxalá quem te mandou Tanta volta pra nenhuma resposta 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 Nenhuma resposta Eu vou colocar o link de todos os clipes dela aqui embaixo A gente foi em dois shows dela E a gente ficou apaixonado por ela no palco Ela tem uma presença, uma força E a voz dela cantando a capela, a primeira música É tipo... Kino! É catártico, é tipo... Você fica arrepiado durante o show Ela tem uma voz realmente... Notizante Sim Então agora ela vai começar a produzir o primeiro CD dela Provavelmente lança no final do ano, começo do ano que vem E a gente tá bem ansioso pelo resultado do CD Então, dia 12 de agosto, sábado, Sesc Pinheiros Os ingressos custam R$25,00 inteira R$12,50 a meia E R$7,50 pra quem tem credencial plena Olha esses preços que maravilhosos O show começa às 8h30 E é isso, né? Espero que vocês comprem, escutem a Lued, que é maravilhosa Se você curtiu, dá seu like Não se esquece de se inscrever, se você ainda não é inscrito no canal É só clicar aqui embaixo Tem todos os links, então, aqui também E... Continua acompanhando a gente Manda os artistas que vocês gostam Que vocês acham que merece ter uma repercussão maior E... Tamo junto Tá começando a ficar um pouquinho escuro Mudar muito? É, aí até começa tudo de novo Não, tá ótimo A gente... É, gente, iluminação nesse canal é uma coisa que, assim A gente pretende ter um dia Mas, por enquanto, a gente é aqui, ó Luz do sol, natureza E é isso Ok... 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 Ok...